Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, um pequeno vídeo, né pessoal? Agora são 5 para 6 da manhã, eu tô indo no mercadinho ali comprar pão, que é bem pertinho de casa, sabe? Eu tô aqui com a Lex. Oi gente, já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sininho pra saber toda notificação no canal. Então gente, e eu quero dar um recado pra todos vocês que são meus seguidores aqui no YouTube. Pra você que tá chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comenta e compartilha, tá bom? Então pessoal, o recadinho é, pra vocês que são meus inscritos, que eu peço pra vocês me ajudarem, assistindo todo o vídeo, tá bom? Assistam pra me ajudar, porque isso é muito importante pra conquista das horas, né pessoal? E todos nós sabemos que não é fácil. Eu mesmo quando assisto de algum, de youtuber que eu sigo, como vídeo de vocês mesmo, eu assisto até o final. Deixa o like, comenta, entendeu? E quando eu não tenho tempo mesmo que tô fazendo alguma coisa, eu deixo rodando o vídeo. Depois com mais calma eu vou e assisto, e comento aí. Desculpa, pessoal. Então pessoal, peço pra vocês que assistam todo o vídeo pra me ajudar nas horas. Que se Deus quiser ainda esse ano eu posso ser monetizada, né? Que todo mundo sabe que não é fácil. Olha pessoal, então a gente já comprou o pão. É, não consegui gravá-la pra vocês. Olha o tempo como que tá, tá nubrado. Tá bastante nubrado. Mas tá muito frio também. Eu não sei. Quando tá muito frio não chove, né pessoal? Pode tá nubrado assim que... Que o dia inteiro é assim. Mas... Né? Agora são... Seis e dez. Olha gente, ali à frente tá a igreja, né? Que eu congrego. Agora graças a Deus os cultos já voltaram, presenciais, né? Lógico que com distanciamento, máscara tudo certinho, álcool em gel, né? Tá tudo certinho. Então pessoal, aqui tá a igreja que eu congrego. Olha só que linda a igreja. Olha só. Aqui nós estamos indo agora, voltando pra casa, né? E esse era o recadinho, pessoal. Que vocês assistam o meu vídeo inteiro, tá bom? Que ache um tempinho pra assistir meu vídeo. Se não der pra você tá vendo, deixa rodar. Né? Que já vai tá me ajudando muito, tá bom? Deixa seu like. E compartilha. Compartilhando com apenas uma pessoa já estará me ajudando, tá bom, pessoal? E gratidão a todos. A Deus primeiramente, né? Com certeza. Se não fosse Deus, eu não estaria gravando, né? Glória a Deus por tudo. Tá bom? E peço a vocês que me ajudem nessa plataforma. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, tá bom? E não deixe de assistir meu vídeo por inteiro. Comentar, compartilhar e deixar seu like, tá bom? Que ajuda bastante. Que o YouTube também venha divulgar, né? E mandar pra outras pessoas, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!